E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Hoje é aula de Filosofia, quinta-feira. Eu sou o Pedro Renaud, professor aqui, e muitos de vocês, alguns de vocês, na verdade, mas é muito importante, me pediram no último vídeo que a gente falou de ontologia, pediram para eu falar sobre epistemologia, conceito de epistemologia e os exemplos de epistemologia ao longo da história. Então, o que a gente vai fazer hoje, muito importante, porque a epistemologia pode ser cobrada em uma questão que a gente pode fazer em vídeos futuros, inclusive, futuros próximos, tá? Falando em questão de dias, semanas, ou também pode ser cobrado, às vezes, um termo no meio da frase, que às vezes você não sabe o que é, como fala assim, epistemologicamente, dizendo a epistemologia em Platão. Então, é importante que a gente saiba, certo? Então, já se inscreve no canal e curte esse vídeo, porque ajuda o canal a crescer. Tem história do Brasil, história geral, filosofia, sociologia, história da arte. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não sei se vocês estão vendo aí um pelinho ali, a Nina, sempre, né? Sempre deitadinha ali. Daqui a pouco ela cansa de ficar ali, desce. Gente, vamos lá, então. Eu quero só dar um recado importante antes aqui para vocês. Dois recados. O primeiro é a questão aqui, se vocês estiverem escutando, ou vão escutar aí uma motosserra, né? Um homem ali, né? O pessoal da motosserra está tendo corte de árvores aqui na rua, tá? E eu fiquei até preocupado para como é que eu vou gravar com esse corte de árvores. Daqui a pouco eles vão chegar aqui na árvore, na frente de casa. Então, estou tentando gravar o quanto mais rápido possível, mas com qualidade. Não vou sair atropelando palavras aqui, não. Tá? Então, fiquem ligados nisso, tá? Se estiverem escutando. Segundo recado é que outra coisa, uma sequência de vídeos que a gente vai fazer aqui no curso de filosofia, olha lá o barulho, que muitos de vocês me pedem, é para falar sobre os iluministas mais detalhado. Um vídeo sobre John Locke, um vídeo sobre Voltaire, Montesquieu, que me pedem demais e é importante que a gente fale. A gente tem vídeos deles, a gente tem um vídeo sobre os contratualistas aqui, que aí tem o John Locke, o Rousseau, e a gente tem vídeos sobre iluminismo na playlist de História Geral. Mas eu acho que é interessante, sim, a gente fazer um vídeo sobre os iluministas aqui nas próximas semanas, falando sobre esses filósofos. Locke, Voltaire, Montesquieu, Rousseau e por aí vai. E, se possível, a gente fazer sempre, em cada final de cada vídeo, um exercício, porque eles são muito cobrados. Então a gente faz vídeos mais específicos. Fechamos? Vamos para a epistemologia. Esse termo, o conceito de epistemologia, vem lá do grego, né? Sempre, né? Vem do grego. A epistemologia vem do conhecimento, né? A gente, lá do grego, a gente vai dizer aí que episteme é saber, conhecer. Logia, o estudo. Ou em outras palavras, se a gente for olhar na questão etimológica da palavra, de maneira bem literal, a epistemologia significa o conhecimento do saber, ou conhecimento da ciência. A gente vai dizer aí que é um ramo também da metafísica, é uma parte da metafísica que vai estudar como adquirimos conhecimento. Quais os métodos que adquirimos conhecimento? É a filosofia que discute a ciência. Não estamos discutindo aqui de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Não, não é isso na epistemologia. Estamos discutindo aqui, tá? Estamos discutindo como adquirimos conhecimento. Qual que é a parte importante? Então sempre que falar epistemologicamente, você já está sabendo isso ali na prova, ali no Enem ou nos demais vestibulares, tá? É o como adquirimos esse conhecimento. Como buscamos o saber. Como que a gente consegue conhecer, tá? Então é a filosofia que discute a ciência. Como saber? Como conhecer? E pra gente começar a dar os exemplos pra entender a epistemologia ao longo do tempo, até os nossos dias atuais, a gente começa lá com Platão, que utilizou da epistemologia. Para o Platão, essa busca por conhecimento, a epistemologia, por mais que ele não tenha cunhado o termo epistemologia, tá? Mas ele já se discutia epistemologicamente. Lá em Platão, ele vai tentar fazer oposição entre a epistemologia e a crença. Isso é muito fácil a gente entender. Por quê? Para o Platão, a epistemologia é um conhecimento que se justifica. Você adquire um conhecimento através de forma justificada por algum motivo. Isso vem muito lá do Sócrates, que foi o professor do Platão, quando ele falava assim pra gente, que é muito importante isso, opinião é diferente de conhecimento. Opinião todo mundo dá sobre tudo, mas será que a gente tem o conhecimento necessário para construir tais opiniões? Certo? Então Platão tá falando isso. Diferente da crença. A crença parte de um ponto de vista mais subjetivo. Ela não necessariamente está embasada em um conhecimento. Eu quero dar um exemplo aqui que acho que fica bacana, que é um exemplo atual. Quando uma pessoa está doente, e aí, quando essa pessoa tá doente, eu penso muito nisso assim, sabe? A pessoa tá doente, ela pode simplesmente acreditar que ela vai curar. Uma doença grave, por exemplo. Ela pode acreditar, ela pode ter a sua fé que ela vai curar. E aí ela ignora o conhecimento do especialista sobre essa doença, sobre o estudo todo que se faz ao longo de décadas ou até mesmo de séculos sobre essa doença, porque ela só crê que vai curar. Então isso é subjetivo. Agora, se ela busca um profissional, que ela confia nesse profissional, um cara que estudou um médico, que estudou anos e anos aí pra poder, sobre essa doença, e ele fala qual o caminho, se tem cura ou não, mas ele fala qual o caminho melhor a seguir, você está dentro de um conhecimento mais seguro. Você está dentro de um conhecimento que está se justificando epistemologicamente. Certo? Então você tem essa diferenciação. É muito simples de entender, né? E não estou aqui afirmando que a crença não é importante, tá? Que fique bem claro isso. Não é que a crença não seja importante. Mas é preciso a gente pensar também, confiar naqueles que estudaram ou epistemologicamente estão aptos a discutir tais questões. Só que aí a gente chega lá na filosofia moderna. A gente chega lá no século XVI, XVII, XVIII, XIX, onde a gente vai ter novas discussões, na verdade, de como adquirir esse conhecimento. E ali no século, principalmente no século XVII e no século XVIII, a gente vai ter aquela famosa oposição entre empiristas de um lado e racionalistas do outro. Cada um, né? Cada grupo de filósofos empiristas ou racionalistas, a gente tem vídeos desses filósofos, faltam alguns, inclusive, que a gente vai fazer aqui, mas a gente já tem uma base muito boa aqui no canal, vão falar como seria a melhor forma de se adquirir conhecimento. Então, por exemplo, lá nos racionalistas, eu acho que o grande exemplo pra gente aqui vai ser lá no século XVII, o René Descartes. O René Descartes, o que ele vai falar pra gente? Ele tem aquela famosa ideia do penso logo existo, mas que ele fala assim pra gente que a gente deve desconfiar de tudo. Tudo você desconfia. Você só não pode desconfiar da sua própria dúvida. Essa é a única certeza que você tem, que você tem dúvidas sobre o mundo, dúvidas sobre as coisas. E lá no método cartesiano, ele dizia que a gente tem que pegar todas as dúvidas que merecem ser estudadas e passar por um funil e a gente ir lá, passar fazendo uma triagem dessas dúvidas, certo? Um método, em outras palavras, um método racionalista é como nós buscamos conhecimento através desse método, através da razão, não necessariamente da experiência, mas como que a gente vai buscar essa descoberta da ciência, a descoberta das coisas, como que a gente vai adquirir conhecimento. Pra eles, o principal meio é o meio dedutivo. Você deduz algo. Você faz as suas observações e você deduz que a gente pode chegar a resultados. Já é diferente, por exemplo, dos empiristas. Se a gente for pensar no Locke, por exemplo, John Locke, que é um empirista, estou dando alguns exemplos de filósofos aqui, mas existem outros também, o próprio David Hume também. O que eles vão falar pra gente? Que a gente experimenta pra chegar ao conhecimento. O empirismo vem do método experimental. Você não deduz, você induz. Você induz uma experiência para chegar a algum conhecimento. Uma indução. Eu só sei que a panela fica quente se eu colocar no fogo, se eu colocar a mão nela. Então eu estou induzindo a uma experiência, uma, duas, três, quatro, cinco mil vezes, para adquirir este conhecimento. Então a gente tem aí formas de se adquirir esse conhecimento epistemologicamente entre empiristas e racionalistas. Mas aí chega um cara chutando a porta de tudo isso. Quem que vai ser lá no século XIX? Immanuel Kant. O Kant, que é muito estudado, que é muito cobrado, inclusive. O Kant, lá no século XIX, através da sua obra, Crítica da Razão Pura, ele vai estudar muito ali os empiristas e os racionalistas e vai trazer uma nova ideia epistemológica, da epistemologia kantiana aqui para a gente. Ele vai falar que existem juízos a priori e juízos a posteriori. Juízo, entendam juízo como conhecimento. Conhecimentos primeiros, que vem antes, a priori, e conhecimentos a posteriori, que vem posteriormente. Então é bem simples. Ele vai pegar os empiristas e os racionalistas e vai falar assim, eu vou explicar para vocês, de certa forma, como que é essa relação de adquirir conhecimento. Nem só através do empirismo apenas e nem só através do racionalismo. Por que não pode ser os dois? Por que a gente não pode ter situações diferentes? Então, por exemplo, se a gente pega lá, por exemplo, os juízos a priori, segundo Kant, são juízos que independem da sua experiência. Você não necessariamente precisa induzir a uma experiência para poder ter esse conhecimento. Eles são a priori. E esses conhecimentos estão limitados em um espaço, em um tempo, certo? Você não pode fazer nada além do tempo que você vive, além do espaço que você está. Tente imaginar, por exemplo, um mundo, coisas que você nunca imaginou, infinitas, que vão além do nosso espaço. A gente não consegue. Então a gente está dentro ali. Ao mesmo tempo, a gente está vivendo ali, independente da nossa experiência. Certo? Então, por exemplo, as formas físicas, geométricas. Você, por mais que às vezes você nasceu, você comece a ter as suas primeiras sensações de vida, você não vai atravessar uma parede. Você não vai sair andando e bater a cara. Por mais que tem muitas crianças que saem batendo que nem doida e a cara, mas são conhecimentos que você já tem das formas, das sensações. Então eles vêm a priori, né? Eles estão ali independente da sua experiência. Certo? E os conhecimentos, os juízos a posteriori, eles sim, eles dependem mais da sua experiência. Eles não são simples assim, as formas. Eu percebo que existe uma parede na minha frente. Eles não são simples assim. Eles são conhecimentos que dependem muito mais da sua indução da experiência. Por exemplo, a dilatação no calor, por exemplo. Depende muito da experiência. Você chegar ao conhecimento do porquê de se dilata, como se dilata. E voltando ao exemplo do medicamento também, que é básico isso. Confiar naquele profissional que está fazendo experiências ao longo de sua vida, está se dedicando àquilo, é um pós-doutor naquele assunto sobre tal doença. Então confie. Eu vejo muito isso aqui quando... Eu já falei pra vocês das minhas questões... A gente vai muito em pessoal aqui nessas aulas. Mas as minhas questões, por exemplo, da bipolaridade. Quando eu tomo um remédio, o quanto que eu melhoro, o quanto que eu estou... Se eu paro de tomar o remédio por um tempo, eu fico mal. Eu fico assim... Eu começo a ter uns desequilíbrios emocionais. E isso é muito interessante. Por quê? Porque, de certa forma, experimentaram esses medicamentos e chegaram ao conhecimento de que ele seria necessário, que ele é importante para pessoas que sofrem de tal doença. Certo? Então, por exemplo... Eu fico vendo o meu tempo ali, né? Para não acabar o tempo rápido. Mas, por exemplo... Se a gente pega exemplos nesse sentido que eu estou falando para vocês. Até eu achar um medicamento que me desse essa tranquilidade emocional, esse equilíbrio emocional que eu tenho, demorou. Demorou, sim. Eu diria a vocês assim que demorou a maior parte da minha vida até aqui. Eu tenho 37 anos. Acho que é 37. Agora é 37 que eu fiz aniversário há menos de um mês. E fui experimentando outros medicamentos. A ciência foi evoluindo. A medicina foi evoluindo. A medicina mental, psiquiátrica foi evoluindo. E hoje eu cheguei a esse medicamento. Se um dia ele já não estiver suprindo as minhas necessidades, atendendo as minhas necessidades, entraremos na experiência novamente. Como eu já estou no método experimental aqui, junto com os profissionais, com os médicos que eu consulto, sempre perguntando como é que você está. Aumentar a dose, diminuir a dose, como é que é? Então a gente está vivendo a experiência. Sem muitos rodeios aqui, mas eu acho que foi a voz, pelo menos a voz foi agora. Eu ia gravar o vídeo de amanhã também de sociologia, que eu não sei se eu vou conseguir gravar amanhã, já estou avisando vocês. Eu vou tentar, mas eu estou sentindo, estou ouvindo aqui, parece que eles estão chegando aqui na rua aqui para cortar a árvore. Mas deu certo. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixem aí nos comentários. Gente, a participação de vocês é muito importante, o engajamento é muito importante para o canal crescer. Eu vou ficando por aqui, ó. É de coração, amo vocês. Beijos. Fui. E...